O convite é compartilhar um pouquinho do que a gente tem visto no mercado com relação à tecnologia e tentar trazer para a realidade do que a gente tem visto em TI Telecom. Como eu comentei, meu nome é Marcos Grilanda, eu sou responsável pelo Cone Sul da Amazon Web Services e também contas nomeadas no Brasil. Muito bem, o que a gente tem visto que vem por aí, muito provavelmente boa parte desses dados os senhores já conhecem, é que 100% das aplicações empresariais vão ter algum tipo de aplicação mobile até o próximo ano. Algum tipo de aplicativo que vai estar no celular de vocês. Hoje a gente vê aplicativo para tudo, para encomendar comida, encontrar namorado, ter um aplicativo. E cada aplicativo desse puxa em média seis APIs. E só metade dessas APIs são providas pelos fornecedores dos aplicativos. Ou seja, a área de TI de vocês vai ter que desenvolver um caminhão de APIs. Isso é um grande volume que vai acontecer dentro da área de tecnologia das empresas de vocês. 90% de todos os dados foram gerados nos últimos dois anos. Isso significa uma volatilidade e uma velocidade incrível de criação de dados. Muito se falou aqui sobre big data, e é um dos tópicos que a gente vai tomar um pouquinho mais à frente. 80% dos workloads que a gente leva para a cloud hoje, eles são data intensive. Ou seja, grandes ciclos de processamento de dados, grandes quantidades de dados que precisam ser processados. Isso sai do operacional para tempo real. E depois de tempo real para preditivo. E aí tem um grande diferencial que as telcos conseguem prover pela quantidade de clientes que possuem e pela quantidade de dados que têm disponíveis. E por fim, 75 bilhões de dispositivos vão estar conectados na internet até 2020. Isso dá uma média de quase 10 dispositivos por pessoa. Então desde a sua casa, ao cachorro, ao celular, vai estar conectado à internet. E muito se falou aqui também do que a IoT vai fazer em cima disso. A diferença é como processar e tirar valor disso. 50% disso vai ser lançado em cloud computing. Então 50% de tudo que vai acontecer em 2020 já vai ser lançado dentro de cloud computing. Cloud removeu a barreira tecnológica de entrada. Antigamente, capital era um grande diferencial que as grandes companhias tinham para se defender dos entrantes. Uma grande companhia podia colocar dinheiro para ser um diferencial. Cloud computing jogou essa barreira abaixo. Hoje, qualquer grupo de estudante entra em qualquer mercado e rompe esse mercado. Isso faz uma completa disrupção, como nós vimos em vários casos. Por quê? Porque provedores como a Amazon Web Services provem uma gama enorme de serviços como esses estão aí. A Amazon possui 72 famílias diferentes de serviços disponíveis para qualquer cliente. Hoje, qualquer um dos senhores pode entrar na console da Amazon e em 60 segundos tem um servidor disponível. Em 16 minutos tem um servidor SAP HANA. Falou-se em Big Data e pode fazer uma iniciativa de Big Data iniciando com custo zero. Ou pode começar uma iniciativa de IoT, que é o que muito foi falado, onde as operadoras de telco têm bilhões de dispositivos, mas isso vai travar a hora que colocar dentro da área de tecnologia, porque não basta conectar, depois disso você tem que processar e gerar valor em cima dele. E aí você leva para a área de inovação e ela toma seis meses para disponibilizar a tecnologia para você. E nisso entra uma startup e coloca a IoT, como foi dito de uma empresa do Uruguai, onde uma garota colocou em 2G e lança sozinha uma inovação. Muito bem. As empresas passam a ser globais. Qualquer um hoje pode ser global. Com a Amazon Web Services você pode colocar os seus dados, e aqui também foi dito muito sobre segurança e sigilo dos dados, você escolhe onde quer colocar os seus dados. Então os dados dos seus clientes, os dados das suas empresas, podem estar disponíveis apenas no Brasil, dentro do data center que você escolher. Isso coloca com que o seu concorrente não tenha qualquer barreira governamental também. Hoje, mais de um milhão de empresas no mundo já fazem uso de cloud computing para competir nesse mercado. Cloud computing traz redução de custo. Ao contrário do que muitas empresas e muitos mercados fazem ano a ano, que é aumentar os seus preços ou reajustar os seus preços, invariavelmente o mercado de cloud computing reduz os seus custos. No caso da Amazon Web Services, em 10 anos, nós reduzimos os custos em 52 vezes. Para todos os clientes, sem necessitar fazer nenhum contrato adicional. Essa é a realidade não só da Amazon Web Services, mas é uma realidade do mercado de cloud computing. Isso faz com que as startups tenham aderência a esse mercado. Milhares e milhares de startups aderem todos os dias a cloud computing. Startups como, por exemplo, a Ethermax, na Argentina, onde dois garotos criam uma empresa de jogos, um joguinho que chama Trivia Crack, que já alguém de vocês aqui joga, que tem 250 milhões de downloads no Apple Store, e 25 milhões de pessoas jogam todos os dias. Dois garotos colocam esse jogo na internet, e os seus servidores estão espalhados pelo mundo, todos em cloud computing. E são pouquíssimos servidores que colocaram essa empresa no ar. Assim como a Easy Taxi, ou a 99 Taxi, que nasceram no Brasil, ou a Nubank, que faz uma disrupção no mercado financeiro, e que em sete meses cria um cartão de crédito e passa a incomodar os grandes bancos. E que, a cada novo lançamento, cria toda uma nova infraestrutura. E assim que coloca no ar a infraestrutura nova, joga toda a anterior fora. As enterprises vêm logo em seguida, tentando acompanhar o que as startups estão fazendo, mas também tomando e fazendo uso do que cloud computing pode prover. Os clientes esperam, sinceramente, que a vida deles seja mais fácil. E numa conversa com um grande executivo de uma das maiores empresas de telecom da América Latina, o que ele disse é que, no futuro, ele espera que a empresa dele seja uma Netflix. Que a empresa dele seja uma Amazon. E a Amazon, hoje, nada mais é do que um grande império digital. Onde a gente entrega, não só mais um site de e-commerce, onde a gente entrega dezenas de serviços diferentes. Todos fundamentados em tecnologia. Desde a Amazon Web Services, que nós estamos falando de cloud computing, até a entrega de música, a entregas de itens de primeira necessidade, ou arquivo de fotos, ou entregas rápidas, ou métodos de pagamento. Hoje, a Amazon nada mais é do que um império digital. A questão que fica para todos vocês é construir dentro de casa ou utilizar aquilo que está pronto. Vários clientes do mercado de TI e telecom passam a utilizar ao invés de criar dentro de casa. A Xiaomi, por exemplo, fez todo o seu marketplace de aplicativos com a Amazon Web Services. A TCL fez todo o firmware de atualização dos seus celulares disponível em cloud. A Ericsson coloca todas as aplicações SaaS em cloud. A Tandiran, que é um call center, moveu todos os seus 25 milhões de usuários para a cloud. A Vodafone tinha um desafio enorme, que é como colocar na Austrália o jogo de cricket, onde milhões de pessoas queriam assistir aquilo através do celular durante quatro horas. Colocou tudo em cloud. Não diferente deles, a Globo fez isso no Brasil para fazer a Copa do Mundo. Milhões de pessoas queriam assistir o jogo da Copa do Mundo pelo celular. O que ela fez? Utilizou o Cloud Compute com a Amazon Web Services. A NTT Docomo fez a mesma coisa com uma inovação de comando de voz. A área de inovação coloca todo um projeto de reconhecimento de voz e bot em cloud. A FS, uma empresa nacional, que, quizá, muitos de vocês aqui utilizam, desenvolve aplicações para o mercado de telecom, faz tudo isso aí baseado em Cloud Compute por uma razão muito simples. Porque ela não sabe quanto vai ter de demanda. Ela pode lançar um aplicativo hoje e ter 100 milhões de downloads, como pode ter 50 mil. E isso é uma dificuldade em gerir uma infraestrutura. Então, utilizando o Cloud, ela escala e reduz conforme necessidade. E empresas de data center, que têm data centers grandes, como muitos de vocês, como a UOL, por exemplo, entendem que acompanhar 722 lançamentos ao ano, que é como faz a Amazon Web Services até agosto desse ano, é difícil. E passam a fazer parceria, ao invés de construir o seu próprio. É isso que a gente tem visto para a TI Telecom. Muito obrigado. a TI Telecom. Obrigado.